É isso aí, bem-vindos ao Bebe aqui em casa, hoje eu e o grande Dedezinho, vamos fazer um hambúrguer, né filha? Hambúrguer, taca! E além de um hambúrguer, a gente vai aprender a fazer uma maionese gourmet de hambúrgueria, aquela maionese verdinha, ó, deliciosa que todo mundo ama. Sabe fazer maionese, Dedé? Eu sei que é pra mim. Estico, você sabe fazer maionese? Sim. Você já fez maionese? Sim. Que mentira, você nunca fez nada. Sim, sim. Mas você vai aprender hoje, sabia? Sim. E pra fazer essa maionese sensacional, a gente vai precisar de alguns ingredientinhos. Então, ó, primeira coisa, ovo, eu vou usar o ovo amarelo, o ovo caipira, porque esse ovo deixa a nossa maionese mais bonita, porque a gema dele é mais amarelona do que a gema do ovo branco, tá? A gente vai precisar de óleo de soja. De óleo de soja. Tem que ter óleo de soja, né Dedé? Limão. Limão. Porque tem que ter uma base ácida pra conseguir emulsionar tudo. Também de cebola. Não é cebola, esse aqui é o alho, Dedé. Alho. A gente vai usar o alho, porque a gente vai estar fazendo uma maionese verde de alho. É. É. E é claro, pra deixar verde, ó, tem que ter a salsinha cebolinha e vai também um pouquinho de mostarda amarela. Então, Dedé, primeira coisa pra gente fazer isso, eu preciso do liquidificador. Vamos pegar aqui o liquidificador. Vamos pegar aqui. E você vai me ajudar, tá bom, Dedé? Tá. E aqui é o seguinte, Dedé. Primeira coisa, o ovo. Vamos quebrar o ovo? Sim. Então, ó, você vai pegar a colher e você vai bater aqui. Tá. No meio. Aí, pronto. Quebrou o ovo. Vamos colocar aqui dentro, ó. Aí, ó. Vou colocar dois ovos, Dedé. Dois ovos? Dois ovos. Quebra esse aqui de novo. Então, ó. Aí. Ó. Vamos lá. E agora que já coloquei o ovo, eu vou precisar. Deixa eu colocar aqui do ladinho, Dedé. Eu vou precisar de alho. Tira um alho pra mim desse. Deixa lá. Isso. Põe aqui. Eu gosto bastante de alho. Eu vou colocar dois alhos bem grandão. Pra ficar aquela maionese bem saborosa. Pega uma faca dessa. Pega uma faca dessa. E vou descascar o alho, né, Dedé? E ontem você pegou... Ia fazer o frango passarinho. Aí você pegou um cutelo daquela... Foi isso mesmo. Aí abriu, aí... Aí ficou um negócio vermelho. É, tá vendo, gente? Ele tá lembrando de quando a gente fez o frango a passarinho. Que ele me ajudou a cortar o frango com cutelo. Então, ó. Já estamos aqui com o alho. Dedé, coloca o alho aqui dentro pra mim também. Sim. Colocou o alho aqui dentro. Agora, limão, gente. Ó, vamos pegar aqui um limão. Vamos dar uma rolada aqui no limão. Soltar um pouquinho mais de suco. Vamos cortar. Dedé, você espreme um. Eu espremo o outro, tá bom? Segura aqui. Vira ele aqui e aperta, ó. Assim. Vai lá. Eita! Deixa eu ajudar o filhão. É suco. É suco do limão. Caiu bastante limão. Caiu bastante limão. Colocamos o suco de um limão. E agora, eu vou pegar essa colherzinha aqui, Dedé. Pega aqui. Coloca pra mim uma colher bem cheia. Isso. Joga lá. Mais um pouquinho. Dedé já tá fazendo uma zona completa aqui no nosso cenário do BBQ. Mas não tem problema. Daqui a pouco eu vou explicar pra vocês por quê. Então, ó. Vamos agora pegar a cebolinha. Corta pra mim assim, ó. Plácte no meio. Vai. Isso. Joga aqui dentro. Um, dois. Isso. E vou usar também, Dedé, a salsinha. Você gosta de salsinha? Eu gosto. É muito gostoso, né? Ó. Olha o cheirinho. Coloca lá. Eu sei o que será. Muito bom. Muito bom, né? Muito gostoso. Muito bom. E agora, a gente precisa... Sabe o que que é isso? É dali. É. É da nossa hortinha, né? A gente planta em casa, não é, filho? É. Aí fica assim, grande. Fica grande, muito bonito e fresquinho, né? É. Isso mesmo. E agora eu vou colocar uma pitadinha de sal. E aí, assim, a gente vai começar a fazer a maionese. Então, ó. Um pouquinho de sal. Dedé, pega pra mim um pouquinho. Joga lá. E mais um pouquinho. Pode jogar igual. Aí, ó. Já tem a mão de chefe esse menino, cara. E agora vamos começar o processo da maionese. Vamos colocar no liquidificador. Muito bom. Ligar e começar a colocar o óleo de pouquinho em pouquinho. Aí, ó. Colocou a tampa. Vamos ligar e começar a colocar o óleo. Então, ó. Tá pronta essa maionese. Vamos ver aqui como é que ficou esse negócio. Olha como é que ficou bonita, Dedé. É. Ficou focado. Olha, ela tá bem durinha. Consistência maravilhosa que a gente gosta da maionese. E vamos provar, né? Deixa eu ver como é que ficou. Ficou com gostinho de quero mais. Maravilhosa. Essa maionese é muito fácil de fazer. Você pode colocar mais alho, menos alho. Do jeito que você quiser. Aqui não tem erro. Ela sempre vai ficar maravilhosa. Que isso, Dedé? É muito arteiro. Olha o que o menino fez. Esse menino é um arteiro. Gosta de fa... Dedé! Rapaz, cozinhar com criança é assim mesmo. Mas não tem problema porque eu vou resolver de uma maneira bem fácil. Ainda bem que eu tenho aqui um novo Veja Power Gel. Que remove as sujeiras mais difíceis, como você nunca viu. Como ele tem um poder desengordurante e uma fórmula exclusiva em gel. Que se concentra bem em cima da sujeira. E deixa bem mais fácil de limpar tudo isso aqui. É isso aí. Viu como foi fácil limpar toda essa sujeira com Veja Power Gel? Isso eu recomendo. Então, a nossa maionese já está pronta. Já limpamos tudo aqui. Foi muito fácil com Veja Power Gel. Vou começar a fazer o hambúrguer. Vamos fazer o hambúrguer, filho? Sim! Então, ó. Vai, ó. Eu vou te dar uma bolinha de carne, André. E você vai fazer o hambúrguer. Abre a mão. Ó. Finge que é uma massinha. Segura. Ó. Você vai fazer assim, junto com o papai, ó. Ó. Vamos fazer uma bolinha. Aqui, ó. Bolinha. Assim, ó. Com a palma da mão. Isso. Deixa eu ver se o senhor virou bolinha. Ó. O do papai virou bolinha. Virou? Virou. Vamos lá. Põe aqui na tábua. Vim. Vim. Aí, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos amassar a bolinha. Amassa a bolinha. Devagarzinho. Isso, ó. Ó. Tá virando um hambúrguer, filho. Olha que bonito que tá virando o nosso hambúrguer. Deixa eu ver o seu. Olha. O dele ficou mais bonito que o meu, cara. Hambúrguer pronto. Vamos fazer hambúrguer com bacon? Sim! Eu vou pegar aqui uma frigideira. Eu vou colocar na churrasqueira pra essa frigideira começar a esquentar, mas eu já vou colocar o bacon na frigideira fria. Andréia, por que que você tá colocando o bacon na frigideira fria? Porque eu quero que ele solte gordura dele. Se eu colocar na frigideira quente, ele torra e não solta gordura. Fazendo assim, ele solta gordura e a gente pode usar pra fritar o nosso hambúrguer nessa gordura já dando todo o sabor. Gente, olha aqui. É o primeiro hambúrguer que o Dedé faz. Vê se não tá bonito. Mostra lá. Tá bonito. Tá muito bonito, né? É, pra comer, pra botar na churrasqueira. É, pra botar na churrasqueira. Vamos temperar ele? Sim. Então, ó. Vamos pegar aqui o tempero de hambúrguer barbecue em casa. Dedé, pega aqui com a mão o tempero. Isso. Salpica no hambúrguer. Mais um pouquinho. Isso. Deixa eu colocar também um pouquinho mais. Tem que pegar só a pedra. É, ó. Vira o hambúrguer pra mim. Isso. Vira esse outro também. Isso aí, ó. E agora eu vou temperar o outro lado. Quer temperar o seu? Sim. Então vai lá, tempera mais um pouquinho. Ó, isso aí. Muito bem, ó. Tá temperadinho o nosso hambúrguer. E agora vamos ver como é que tá o nosso bacon. Olha como é que o bacon já começou a soltar a gordura dele. Eu vou virar o bacon. Porque eu quero que ele derreta bem e fique crocante. Ó, o nosso bacon já tá mais do que pronto. Vamos tirar ele. Olha que espetáculo o bacon. Vamos deixar ele aqui, que ele ainda vai finalizar essa fritura dele na própria gordura. E agora, Dedézinho, vamos colocar o hambúrguer na churrasqueira? Ó, vamos colocar esse hambúrguer naquela gordura bem quentinha aqui, ó, do nosso bacon. Ó, vamos virar aqui o nosso hambúrguer. Já tá bonito. E agora a gente já entra com o queijo, que tem que começar a derreter. Então, eu vou pegar aqui queijo. Aqui eu tô usando aquele queijo prato tipo lanche. Vamos colocar aqui. Então, dá uma olhada nessa belezinha. Nosso hambúrguer já está pronto. Vou apagar o fogo. Enquanto ele vai descansando aqui na própria frigideira, vamos pegar o nosso pão. E começar a montar o nosso hambúrguer. 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 Então, gente, finalmente essa belezinha ficou pronta. deixa o seu like, se inscreve ó, o meu é o minozinho o Dedé falou que o dele é o grandão com um monte de bacon né, filho? Então, ó amassa assim, pega o hambúrguer com as duas mãos, vai segura assim, ó, de frente isso vamos lá? Já! Muito gostoso, né, filho? Só faz em casa Pessoal, faz em casa realmente, tá bom demais, né, filhão? Eu vou comer tudo Vai, come o seu, senão eu vou comer o seu ó Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!